Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a Race The Sun. Não, amiguinhos, não é uma nova série no canal. É apenas um jogo que me apeteceu trazer para o canal. Já é turdíssimo e esta hora, para gravar outro tipo de jogos, torna-se complicado. Então, decidi trazer o Race The Sun. Onde é que eu descobri o Race The Sun? Uma vez estava a sair do Ark e sabem quando saem do Ark e têm a Steam ligada e a Steam mesmo os mete no meio do ecrã uma publicidade de um jogo. Então, Race The Sun naquele dia estava gratuito. O meu erro foi experimentar, vicié-me, fui comprar o jogo. Amiguinhos, o jogo é muito minimalista, muito simplista. Vocês são uma nave parecida com uma gaivota ou com um pombo que se alimenta de energia solar. E vocês têm que ir avançando pelo mapa muito fácil com as vossas setas do próprio teclado, com o space para saltarem quando apanham o ponto para saltar e desviarem-se dos vários objetos que vão passando. O grande objetivo do jogo é chegarem ao final de cada mapa, de cada nível, desviando-se dos próprios objetos e nunca ficando para trás. Vão ter que ir apanhando power-ups para velocidade para irem acompanhando o pôr do sol. Porque é do sol que vocês vão buscar. É não ao sol que vocês vão buscar a vossa energia para se poderem alimentar. Como vocês veem, já o podem encontrar também para o vosso iPhone e para outros telemóveis nas vossas PlayStores. Amiguinhos, estás farto de jogar Arcores a fio, a apanhar recursos? Estás saturado já de jogar? CS? Já não consegues ganhar nenhum competitivo? FIFA? Estás a perder jogos a fio? Vens para o Race the Sun? Vens desanoviar um bocadinho. Mas com a ideia de curtires e desanoviares. Porque ele pode se tornar também bastante endervante. Porque cada vez que vocês perdem, voltam ao primeiro mapa. É porreiro o jogo porque tem leaderboards diárias e mundiais em termos de tempo. Vocês podem tentar bater. Bom, eu não vou falar mais. Vamos arrancar e vamos arrancar já para o nosso próprio mapa. É muito simples. Tem um gráfico bonito. Tem uma música porreira, viciante. É muito fácil de jogar como vocês podem ver. Olhem aqui. Somos esta nave e vamos ter que seguir o sol. E não podemos bater em nada. Só a nossa nave vai ser destruída. E o objetivo é chegar ao final de cada nível. Para depois passarmos para um próximo nível. E os batendo ali, não é rei? E estar a jogar e a falar ao mesmo tempo. Pequinhos, apeteceu-me trazer num jogo diferente? Estão a ver este speed que eu apanhei? Isto vai fazer com que eu... Se eu souber no mapa onde é que estão colocados, ou em cada mapa, onde é que estão colocados os vários power-ups de velocidade, vou poupar tempo e vou fazer o mapa a uma velocidade incrível. O problema é que eu não sei porque eu não conheço. Olha, está aqui outro. Ou é o salto? É o salto. O salto faz isto. Olhem aqui. Nice. Apanhei outro salto. Vamos embora, amiguinhos. É assim. Eu ainda só cheguei ao segundo mapa. Acabei agora o primeiro. Ainda só cheguei ao segundo. Acho que não consegui passar o segundo. Mas eles vão mudando. A estética e a forma como as coisas vão acontecendo vão alterando a pouco e pouco. Falhaste. Bom, bora. Vamos agora para o segundo mapa. Vamos tentar vir aqui para a esquerda e tentar escolher um caminho mais afastado. Ui, velocidade. Não sei se isto é boa ideia. Não sei se isto é boa ideia, Rick. Nice. Acho que tenho um salto para usar, não é, amiguinhos? Melhor vamos usar aqui, que isto não é nada fácil nesta parte, não é? Yeah, nice. Bora. Este barulho que vocês estão a ver são estas peças a cair. Olha, olha, o que é aquilo ali? Uma pomba? Também? O que era aquilo? Ai, 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 ai. Ah, Rick, come on. Amiguinhos, olhem ali. Daily Rank. Estou posicionado na posição 32.449. O mundo vai fazer reset daqui a 6 horas, 2 minutos e 20 segundos. Não sei se isso será o reset... Ah, tem a ver com o reset diário. Vocês conseguem, digamos, posições no rank diariamente. Podem configurar a vossa nave também. Ah, eu neste momento ainda só abri o Magnet, que me permite agarrar os pick-ups, se tiver um bocadinho mais afastado deles, aquilo que puxa os pick-ups para mim. Mas vai ter mais, digamos, vai ter mais extras, a própria nave, à medida que vocês vão jogando. Bom, vamos fazer aqui 3, 4, 5 partidinhas e vamos tentar perceber até onde é que o Rick consegue chegar. Eu acho que nunca passei daquele segundo mapa. Também não tenho assim tantas horas de vício, mas fiquei viciado no próprio jogo. O jogo é muito correto. Normalmente, quando digo à malta, Zés, vou-me deitar, já chega por hoje. Já estamos a horas a jogar Arca, ou já estamos a horas a jogar FIFA, ou já estamos a horas a jogar o que quer que seja. Passe sempre por aqui, Zés. Para descomprimir um bocadinho, antes de ver deitar, já com a chamada desligada, a curtir esta musiquinha relax. E, às vezes, a stressar-me também, porque acabo por me stressar também. Vamos lá tentar concentrar e tentar perceber se eu apanho aqui mais power-ups. Enquanto mais power-ups vocês apanharem e se começarem a conhecer o mapa de core, agora, vocês vão fazer imensos pontos. Pontos esses que vão fazer subir de rank. Bom, bora. Vamos lá ver se eu consigo apanhar tudo agora. Será que apanhei? Ah, era o salto. Eu, como já tenho um salto, bora, outra vez aqui para a esquerda para ver o que é conseguimos fazer. Ui, já começaste mal, não é, Rick? Oh, meu Deus, mano. Eu detesto, detesto. O que é isto? Multiplayer Upgrade. Nice. Knowledge. There are many things that can only be earned by completing tests. Já. Só completando as várias tarefas é que conseguem ganhar algumas das coisas. Deixa-me ver. Multiplicador. Ganhei. Não posso encaixá-lo. É isso? Mas ele já está ativo. Será isso? É possível que sim. Bom, bora. O jogo pode ser jogado com o vosso controlador normal que vocês têm ligado ao PC ou com o vosso teclado com as setas. É muito fácil. Bom, deixa-me lá o Rick tentar concentrar para ver se eu consigo passar o segundo mapa e irmos até ao terceiro mapa. O objetivo deste vídeo é eu tentar chegar ao terceiro mapa. Pois, quem sabe, se vocês quiserem que eu traga mais, eu não vou fazer série disso mesmo. Mas, por aventura, se quiserem que eu traga mais, tipo Rick, tenta chegar a níveis mais avançados. Podemos tentar. Podemos tentar. Isto também é um jogo um bocado de rage. Mas, se vocês estiverem aqui uma hora a jogar isto, vão acabar por sair daqui... Ah, não sei se vocês estão a ver, né? Stressadíssimos porque estão a perder, estão a bater, já não estão concentrados. O Rick, estar a gravar e a falar ao mesmo tempo, não sei se vocês estão a ver. Como vocês viram agora, escolhi um caminho diferente. E o que é que faz? Faz com que eu não apanhe tantos power-ups. Já tenho um salto. Se eu, entretanto, me passar ali ou falhar alguma coisa, posso usar o salto. Chegámos ao final do primeiro mapa. Isto é uma câmera. Ah, para ir em primeira pessoa. Nice. É um bocadinho mais difícil de controlar, mas vamos tentar, né, amiguinhos? Bora. Eu não acredito que eu ir em primeira pessoa consiga fazer alguma coisa, mas ok. Não custa tentar, né, amiguinhos? Bora. Olha, por acaso, até se joga bem em primeira pessoa, né? Personal best today. Nice. Ah, menino. Estas pedras lixam-me sempre porque estão a andar, menino. Mas em primeira pessoa joga-se bem, não joga, amiguinhos? Eu acho que sim. Bora. Vamos tentar vir aqui para o lado direito. Apanhar já este power-upzinho aqui. Nice. Ok. Vamos lá desviar das cenas. O salto. Nice. Saltarmos aqui um bocadinho. Nice. Ok. Está feito. Bora. Eu não sei se será a melhor jogada assim. Olha, olha, olha. O que é que isto vai dropar? O que é que isto vai dropar? Oh, motherfucker. Apanhei ali o ar a pontes, né? Bora. Concentra, Rick. Já andas a inventá-las. Já andas, Rick? Já andas a inventá-las. Oi, oi, oi. Isto é muito rápido. Isto é muito rápido. Bora. Bora. Estou no ar agora. Acordam. Ah, manito. Sério? Bora. Chegámos ao final do primeiro mapa. Perfect Region. Nice. Mas perfeita por quê? Ai, a primeira pessoa a fazer isto é muito complicado. Bora. Região 2. Bora. Oh, my God. Salta por cima disto. Que é melhor. Agora. Oh, já se. Eu estava mesmo a ver que ia bater um segundo. Oi, 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 oi. Oi, 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 Rick. Ai, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que é isto? Sério? Ai, não, 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 não. Ai, mãezinha. Bora, bora, estás aí bem Aí é o salto, ainda bem Se me aparecer aquelas pedras outra vez, eu salto, Zés Ok Ui, ui, ui E o sol, o sol, o sol, está ali Já, se vocês andarem na sombra Basta as nuvens e tudo O que vai acontecer é com que vocês não vão estar A apanhar a energia E não, ui, terceiro nível, Zés Nice, bora Ok Nice, e que vai dropar o quê? Nice, temos o salto Jump Ui, isto é mapa novo para mim, não é? Ah, e vais apanhar a velocidade, mapa novo para ti Vais apanhar a velocidade, com um peixe, chave escuro Oh, come on Cheguei agora a outra sem mapa, nem, não deu para curtir Olha ali, já passei para 28 mil Nice, bora Última vez, bora O que é que vocês acham, por dentro ou por fora? Digam aí nos comentários Se vocês gostam por dentro ou por fora Eu acho que por dentro, o gajo se sente mais a velocidade, não é? E o que é isto? Olha, olha Se vocês repararem, eu estou a perder energia Como estou aqui no interior Sem apanhar sol A nave estava a perder energia Não sei se vocês repararam Bumba, bem jogado, rico Bem jogado Não sei o que é que tu estás a vir tanto aqui para a direita Mas ok Bora Concentra-te Quando isto começa a acontecer tudo ao mesmo tempo É quando as coisas começam a programar A velocidade é demasiada Vocês apanham aqueles power-ups de velocidade Mas isso é que dá a pica É apanhar este power-up Olha aqui Bumba Olha a pica que deu A apanhar o power-up Viram, Zé? Bora Última vez Vamos embora Amiguinhos Trouxe um vídeo diferente Não se esqueçam de deixar o vosso apoiozinho O vosso likezão Trouxe um jogo que também Às vezes é bom partilhar jogos com vocês Se calhar muitos de vocês já conheciam Outros nem por isso E é sempre bom Não, e não ganho nada em partilhar isto Estou a partilhar porque gostei dos jogos Agora eu vou me concentrar Vou fazer o mesmo A nave desviou sozinha, meu Use a habilidade de jump 10x Usar a habilidade de jump 10x Vamos desbloquear cenas Eu tenho ali vários objetivos para cumprir Não sei se reparaste Já é 3 ou 4 vezes que sesque era o último Não é, Rick? O problema é que eu estou a me distrir Quando estou a falar Tico para este lado Ai, mãezinha Nunca vieste para aqui, Rick Nunca vieste para aqui Deixa de ser maluco, Rick Olha, olha, olha Olha a velocidade A ideia é vocês olharem sempre Para ou longe Para verem o que é que vem aí à frente Olha, esta parte é bacana das bolas, não é? Bora Vai, vai, Rick Ui, 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 ui Bora Power ups Ok E não apanhei salto nenhum Não tenho salto nenhum Que não é bom Para o próximo nível, Zez O próximo nível precisa de salto Apanha, apanha, apanha Nice Bora Dropa, 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 dropa Ah, falhaste tudo, Rick Olha, falhaste Oh, não Eu já tinha o salto, não é? Zez, o salto eu vou passar por cima de Por cima destas caixas malditas, não é? Não gosto nada destas caixas Nada, nada mesmo Nada Olha, 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 olha Ai, mãezinha do céu, Rick É uma da rápida Bom, amiguinhos Vejo ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo diferente, Zez Que eu quis trazer para o canal Porque esta hora não podia estar a fazer muito barulho Por exemplo, a gravar GTA com o Trevor Para armar a puta em Los Santos A fazer barulho com mais a cama Não podia fazê-lo Hoje ao meio-dia saiu Batman Passem pelo canal para vocês verem E amanhã vamos continuar com as séries normalíssimas Eu vou estar de folga Quarta e quinta E provavelmente terça para quarta vai haver live Eu acho que vai haver live Porque eu queria terminar a casa Estou a fazer uma obra enorme no Ark Lá na nossa casa, no servidor O Seals não tem parecido muito Temos andado com horários diferentes Praticamente tenho andado sozinho o servidor Sozinho, quer dizer Ando com os outros peitos de costume E provavelmente vou começar também A gravar alguns vídeos sozinhos Para a série de Ark ir avançando Se não, já vou quase a nível 50 E não tenho nada feito ainda Zezocas, bora deixar um likezão maravilhoso Adicionar os favoritos E vemo-nos no próximo vídeo, ok? Com vocês é rico fazeres Até à próxima E fui! Obrigado! Se gostaste daquilo que viste Escolhe aqui o teu próximo vídeo E olha que te vais continuar a divertir Tchau! 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 Tchau!